Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre hiperinflação e como é que você consegue se resguardar dela, ou seja, como é que você consegue proteger o seu dinheiro e aproveitar várias oportunidades por conta disso. E vamos falar também da declaração do Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele falou o seguinte, que você não deveria comprar nem ouro, nem bitcoin. E é engraçado ele falar isso porque já tem muito tempo, alguns meses, que ele está falando para você comprar ouro e bitcoin. Ele fala isso no Twitter o tempo todo. E o cara é um gênio, o cara mudou a minha vida e mudou a vida de milhões de pessoas. Quando eu era adolescente eu li o livro dele e foi graças ao livro dele que mudou a minha cabeça, girou a chave e eu comecei a abrir negócio. Então eu vou ter uma gratidão por ele gigantesca de um livro, sei lá, que custava 30 reais, vamos colocar dessa forma. Então o cara realmente é um cara muito bom. Antes da gente começar eu vou pedir para você estar vendo o nosso conteúdo exclusivo lá no meu canal do YouTube para empresários. A gente fez um vídeo lá de vendas B2B, vendas complexas. E aí vai estar o link aqui na descrição. E também vai ser uma entrevista muito legal de vendas B2B, né, de um amigo que ele tem uma empresa, assim, de algo completamente diferente. Você vai aprender a vender areia no deserto, tá? Só para você entender sobre o que se trata essa entrevista. Mas vamos lá. Vamos começar primeiro falando de inflação, né? A inflação nada mais é quando você tem mais papel higiênico do governo, né? A famosa moeda do governo estatal, do que o valor gerado dentro da economia. Então você gerou na economia esse ano um milhão e você tem um milhão e duzentos mil folhas de papel higiênico do governo. Então você está perdendo o seu poder de compra. E o governo faz isso para estar manipulando a economia, né? Para se beneficiar, para prejudicar as pessoas. Então, né, tem uma série, né, de coisas envolvidas por trás da inflação. Ela só existe por conta do planejamento central, já que, né, a tendência, se você estivesse realmente trabalhando com ouro, seria, né, uma economia deflacionária. Ou seja, o seu poder de compra só iria aumentar. Mas vamos lá. Como é que você consegue se proteger disso? Aí a gente ficou falando de ouro aqui. Já tem um bom tempo que a gente fala de ouro. E acho que a primeira vez que eu falei aqui no canal já tem quase dois anos, né? Mas eu comecei a falar mais sobre isso, meio que no meio, né, do ano passado. E aí, para quem, né, viu esses vídeos, para quem começou a investir em ouro, já conseguiu aí ter um retorno de mais de cem por cento. Que é um valor muito grande para ouro, tá, gente? Ouro, para vocês terem uma noção, para você ganhar muito dinheiro com ouro, tá? Para você fazer um mega investimento, seria ganhar cinco por cento, né, ganhar dez por cento. Já seria um grande retorno. Agora imagina você ganhar cem por cento com ouro. É uma coisa que, sinceramente, não faz sentido. Não tem lógica o que está acontecendo. Então, isso é um índice, né? Isso é um alerta muito grande para a nossa economia. É muito estranho, né, o ouro se valorizar tanto. É muito esquisito. Não faz sentido. E a gente vê que não foi o ouro que se valorizou. Na verdade, foram, né, as moedas estatais, o papel higiênico, que realmente se desvalorizou. O próprio real, né, já se desvalorizou em quarenta por cento. E aí tem a moeda aí de duzentos reais, né? Existem vários indícios, né, que as coisas estão ficando pior. E aí eu faço compras no supermercado toda semana. Já tinha falado isso alguns meses atrás. E eu fazendo compras, eu estou percebendo toda semana, né, as coisas estão mudando de preço. Ou seja, as coisas estão subindo o preço. Então, já está acontecendo a inflação. E aí é claro, né, que o Estado, ele te entrega números falsos. Isso é muito, muito grave. Primeiro porque o Estado não consegue, né, nem chegar a esse cálculo. Porque todas, tanto o Estado e todas as organizações, né, institutos que fazem as pesquisas, todos eles vivem de dinheiro estatal, né, todos eles estão diretamente conectados ao Estado. Então, não dá, não dá pra você acreditar nesses números da inflação. E não só isso também, tá? Além de não dar pra você acreditar, é, sinceramente, para pra pensar, né, no que o Hayek falou, né, o nosso economista que ganhou o prêmio Nobel, o que ele falou sobre a economia descentralizada. Gente, são ações humanas, né, de missis, de forma descoordenada, desordenada, pessoas o tempo todo tomando decisões na hora de comprar alguma coisa. Ou seja, é impossível você calcular o número da inflação. Então, o Estado, ele cria lá, né, eles colocam lá o número da inflação, fazem uma conta lá horrorosa. E aí ele fala assim, olha, a inflação de 2020 vai ser, né, sei lá, 10%. Só que a realidade é que esse número, sei lá, foi 20%, 30%, 40%. Esse número nunca é real, tá? Ele nunca é real. E aí, o que tem de errado nisso? O que tem de errado é que você tem, né, vários ativos financeiros, vários investimentos que estão atrelados à inflação. Ou seja, né, eles te prometem pagar, né, acima da inflação. Só que esse número da inflação, que é divulgado pelo Estado, é um número falso. Então, por exemplo, o cara fala assim pra vocês, tá com dinheiro lá na poupança. Ele fala, olha, teve uma inflação de 7%, então você vai ganhar aqui 7% nesse ano, né? Só que a gente tem que lembrar que esse número é falso. Você perdeu muito mais dinheiro, né? Ou seja, o seu poder de compra caiu muito mais do que 7%. Então, isso é muito perigoso. Então, o que você tem que fazer? Né, porque a solução mais básica e mais simples que todo mundo lembra é essa, né, de você colocar o seu dinheiro dentro de ativos que estão atrelados à inflação. Seria a solução mais fácil, né? Pra esse tipo de investimento, eu só colocaria o seu dinheiro nesse tipo de investimento se for pra você pagar suas contas do dia a dia, né? Porque você tem que pagar contas do dia a dia. Você tem boleto, né? Todo mês vem os boletos. Então, você precisa ter esse dinheiro, você tem que ter liquidez. E aí, esses investimentos, na minha opinião, servem pra isso, pra suas contas do dia a dia. No entanto, né, os ativos de valor, que são vários ativos de valor, que são metais, você tem, inclusive, ações na Bolsa de Valores, né? Se você tiver empresas de valor, tem que pesquisar, tem que encontrar essas empresas. Mas, com certeza, existem empresas na Bolsa que são realmente ativos de valor, que vão se valorizando, né? Que, na verdade, não vão se valorizando, vão se mantendo estável enquanto a economia do país vai quebrando. É isso realmente que acontece. Então, se você conseguir colocar o seu dinheiro num ativo de valor, tudo vai estar desvalorizando. Vai estar todo mundo perdendo dinheiro, todo mundo perdendo poder de compra e você vai estar, né, equiparado. O seu dinheiro vai estar igual, né, no mesmo valor que ele deveria estar. Você não vai estar perdendo o poder de compra. E o que acontece, você vai ficar mais rico do que toda a economia, né? Do que todas as pessoas ao seu redor. E aí, isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Aluguel. Vamos supor que você mora de aluguel, como a maioria das pessoas moram. E aí, o poder de compra está caindo, né? Ou seja, o dinheiro do aluguel está cada vez valendo menos. E aí, provavelmente, o seu locatário vai querer corrigir o preço do aluguel de acordo com a inflação, né? Isso que é um natural a se fazer. Só que esse número que é do governo é um número falso, né? Ou seja, na verdade, aquilo ali, ele está perdendo dinheiro, o dono do imóvel, né? Porque aqueles números são falsos entregues pelo governo. Então, você vai estar mais rico que todo mundo, né? E o seu aluguel vai ficar cada vez mais barato. Porque você está transformando o seu dinheiro o tempo todo. Assim que você ganha dinheiro, você transforma num ativo de valor. Você faz a reserva ali, claro, né? Para as suas contas do dia a dia. Você coloca em ativos que são equiparados à inflação. E o restante, você coloca em ativos de valor, né? Como metais e etc. Então, são estratégias numa economia inflacionária, são estratégias para você ter mais dinheiro do que a maioria. então, você vai ter sempre mais dinheiro que os outros, né? Então, essa é uma estratégia muito legal e foi uma estratégia muito utilizada no Brasil quando teve a nossa ímpia de inflação. Meu nome é Roberto Pantodz, assistindo a Investidora Anarquista e eu vou estar te convidando para conhecer o nosso curso, né? Para você estar iniciando o negócio, abrindo o negócio. E o curso ficou muito legal, que é o Mente Milionária, tá? Esse curso, a gente já tinha divulgado ele, só que agora ele chegou na versão 2.0 e ele tem um curso completo. Ele só tinha uma... eu fiz uma aula, né? Uma aula magna contando como é que eu abri negócio, ensinando como abrir um negócio baseado nas minhas experiências, só que agora a gente colocou um curso completo, né? São dezenas de aulas. Ficou muito legal. E você que já comprou esse curso, você que tem esse curso, que centenas de pessoas têm, você ganhou de graça, tá? Isso aí. Então, você entra lá agora que vai estar todo esse curso disponível para você. Então, vamos lá, gente. Vamos falar agora do que o Robert Kiyosaki falou, né? Do ouro e do Bitcoin. Por que ele falou isso, gente? Por que ele falou para você não comprar ouro nem comprar Bitcoin? Porque, gente, ouro e Bitcoin, ele é muito bom para uma situação econômica que está literalmente entrando em colapso no mundo inteiro, ele é muito bom para um longo prazo, certo? Ele é muito bom para um longo prazo. Por quê? Porque quanto pior fica a situação, mais o ouro e o Bitcoin se valorizam. Só que no caso do ouro, né, já aconteceu em vários lugares do mundo que simplesmente o político, ele manda a polícia invadir a sua casa e roubar o seu ouro. Isso já aconteceu em vários lugares do mundo. Isso não seria uma novidade. E é por isso que o Bitcoin é muito superior ao ouro, né? Por esse motivo, por esse exato motivo. Ou seja, o Bitcoin e o ouro, gente, vamos colocar que ele não é, né? Tipo assim, ele não é, você não está comprando ação, né? Você não está comprando alguma coisa, assim. Você está comprando, na verdade, uma coisa para você se proteger do Estado. Essa é a palavra, tá? Qual o significado do ouro? Qual o significado do Bitcoin? É para você se proteger do Estado, da mão do Estado, tá? Porque toda vez que o Estado quebra, ele vai tomar o dinheiro de você. Ele vai pegar você e vai te colocar de cabeça para baixo e vai te balançar para tirar o máximo de dinheiro de você. E é para isso que as pessoas investem ouro, né? Só que ouro, o Estado descobriu que as pessoas faziam isso. Então, ele invadia a casa das pessoas e tomava o ouro das pessoas, né? Isso aconteceu várias vezes na história. Então, o Bitcoin, por isso que o Bitcoin é tão, né? É um negócio tão diferente, é uma coisa tão legal, tão especial, porque ele tem esse poder. Então, no longo prazo, o Bitcoin é sensacional, né? E no curto prazo, ele é bom para onde? Ele é bom para a Argentina, né? Que está... A Argentina acabou, né? Literalmente acabou. Está virando a Venezuela. Ele é importante... Na Venezuela, ele é importante, né? Ele é importante em países que entrarem em colapso. Só que na nossa situação agora, no Brasil e no mundo inteiro, o que está acontecendo? A gente está com uma economia totalmente quebrada, com as bolsas de valores, elas estão no pico. Elas estão no mesmo patamar que elas estavam no auge da economia, né? Apesar de que era uma bolha, mas no auge da economia, tudo parecendo mil maravilhas, né? Ou seja, está no mesmo patamar de antes da pandemia. O que não faz o menor sentido. Então, o que o Robert Kiyosaki quer dizer com isso, de você não comprar ouro e Bitcoin, é o quê, gente? Ele quer dizer que agora, nesse momento, né? Que ele está se aproximando das eleições, que tem uma série de coisas acontecendo, né? Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos estão tendo literalmente uma guerra civil. Você teve agora, acho que foi no Kentucky, você teve uma briga, literalmente uma guerra civil, gente, não é brincadeira, tá? Dá uma pesquisada sobre isso, que foi o pessoal do Black Lives Matter com o pessoal chamado Proud Boys, né? Que são conservadores versus os marxistas, né? Os comunistas. E eles entraram em confronto na cidade americana. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo que as pessoas não estão de olho, né? Por exemplo, na Inglaterra, teve uma grande manifestação contra a pandemia e o uso de máscara. Então, está acontecendo muita coisa que às vezes a gente não está ligado, porque as notícias brasileiras, né? Elas também são muito focadas no Brasil. Então, a gente acaba não vendo o que está acontecendo. Mas está acontecendo muita coisa, tá? Esses países diferentes do Brasil, que o Brasil é um país que o gado é manso, né? Outros países mais livres, a população vai para a rua e toca o terror, quebra tudo. Isso já está acontecendo em muitos lugares livres do mundo. Então, né? O Robert Kiyosaki, ele argumenta, ele fala, cara, olha o que está acontecendo no mundo. Tem muita coisa estranha acontecendo, tá? A gente está se aproximando das eleições, estão tentando, né? Essa conta também, essa história também da nova ministra, sei lá, da STF americana, né? Então, está acontecendo muita coisa estranha. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, cara, que no curto prazo, quem tiver dinheiro líquido, quem tiver liquidez, né? Vai ter um grande crash. Isso é uma previsão dele, né? Eu acredito que isso vai acontecer, só que é impossível prever quando isso vai acontecer, né? Se acontecer agora, vai ser muito bom para quem se preparou, como é o meu caso, de muita gente aqui que segue o canal e que são austríacos, né? Que tem esse pensamento da escola austríaca, vai ser muito bom, mas a gente não dá para prever, não dá para saber quando vai acontecer isso. Inclusive, eu vi alguns vídeos aí de economistas falando, cara, sei lá, que às vezes pudesse empurrar pela barriga isso por décadas, né? A japonização do mundo. Mas ele fala o seguinte, ele fala, cara, eu não acredito nisso, eu acredito que essa crise vai ser uma coisa assim, que vai acontecer no curto prazo e se você tiver liquidez, tiver dinheiro no bolso, cara, você vai fazer as compras e você vai se dar muito bem. Então, essa é a lógica do Robert Kiyosaki, que é uma lógica muito interessante e aí fica mais uma análise para vocês. É isso aí, até mais!